Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata, da sessão anterior. Senhora Presidente e deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, a nonagésima, oitava, a sessão extraordinária, que iniciada às 17 horas e 31 minutos, encerrou-se às 17 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente iniciado. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdaceaza, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial e remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhoras e senhores, Ontem, a CPI instalada em março desse ano para investigar as perdas de receitas derivadas das transferências de royalties participações especiais, ela concluiu os seus trabalhos. E eu queria fazer aqui uma síntese do que foi este relatório final aprovado pela maioria dos membros da CPI na manhã de ontem e início da tarde também de ontem. A CPI nasceu com um pedido do deputado André Celiciliano, nosso presidente, no qual eu fui coautor, porque no ano de 2020, ano pandêmico, foi cotejada as receitas dos participações especiais do primeiro trimestre de 2020, com as receitas... Aliás, do primeiro bimestre de 2020, com as receitas também oriundas de royalties participação especial de 2019. E verificou-se que, sem um motivo maior, houve queda na arrecadação. Sugerou o pedido de CPI para averiguar as causas. A CPI foi instalada e eu fui designado para presidi-la, já que era coautor do pedido. O deputado Márcio Pacheco foi o relator e a CPI ainda contou, efetivamente, com a participação da deputada Marta Rocha, do deputado Valdeque Carneiro, o deputado Célia Jordão, o deputado Carlos Macedo, o deputado Chico, a deputada enfermeira Rejane, o deputado Noel de Carvalho, o deputado Alexandre Freitas e, eventualmente, o deputado Dionísio Lins, somado titulares e suplentes. A CPI funcionou com 19 reuniões ordinárias de debates e oitivas, todas 19 reuniões de forma remota, visto que estávamos no auge da pandemia. Então, foi uma CPI praticamente quase toda efetivada sob a forma remota. Mas foi uma CPI muito profícua e muito aprofundada. Tivemos a oportunidade de expedirmos mais de 190 ofícios e todos eles, quando eram de questionamentos, principalmente a Agência Nacional de Petróleo, a Petrobras, a Secretaria de Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado, esses ofícios eram respondidos em termos do que determina a legislação das CPIs em cinco dias úteis. Mas, antes de iniciarmos os trabalhos da CPI, foi produzido um alentado plano de trabalho que foi aprovado pelo pleno da mesma que norteou tudo o que foi desenvolvido no âmbito da CPI. quero dizer com isso que não entramos na CPI de forma cega, e sim de forma muito clara sobre o objetivo que nós queríamos alcançar. Isto é, quais eram as causas que levaram à perda de arrecadação e como poderíamos minorar essas perdas ao longo dos próximos anos. Então, ficou claro, senhora presidente, que a primeira questão é que deveríamos exigir que a Petrobras e a ANP cumprissem a decisão do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade que decidiu que a Secretaria de Fazenda tem capacidade de fiscalizar essas receitas em ação conjunta com a Agência Nacional de Petróleo, que é aquela que detém sob o ponto de vista legal essa oportunidade. E fruto dessa contestação, a primeira vitória foi termos assinado ainda no Palácio Tiradentes um termo de acordo entre a Secretaria de Fazenda, a Agência Nacional de Petróleo com a interveniência da Alerje para que essa fiscalização pudesse ser conjunta consoante os anexos desse termo de acordo que explicitam as áreas que iriam ser aprofundadas essas auditorias. Este foi o primeiro passo. O segundo passo foi verificar que todos os abatimentos que tecnicamente chamam-se gastos dedutíveis que são realizados pelas concessionárias de petróleo e gás se dão sob a égide de uma resolução da ANP de número 12 de 2014. E na análise em profundidade dessas resoluções se verificou que os valores abatidos que são os royalties mas também diversos outros custos operacionais e de produção tinham abatimentos exorbitantes como por exemplo no afretamento de plataformas e embarcações na depreciação de bens e de materiais que dão acesso a todo o processo de perfuração e também os abatimentos relativos a provisão de reajustão a provisão de abandono. Dito isso senhora presidente verificou-se que os gastos dedutíveis chegam a atingir 50% da receita bruta dos faturamentos que é onde vai incidir a aplicação de alíquotas para calcular os valores das participações especiais. Fizemos o somatório do que foi a receita bruta nos últimos 10 anos e deu a cifra aproximada de um trilhão de reais e os abatimentos como já dito os gastos dedutíveis chegaram a 500 bilhões isto é 50% e que somente volto a repetir afretamento depreciação e provisão de abandono chegam a 57% desses gastos dedutíveis. Então daí saiu uma necessidade imperiosa não somente no futuro de rever esses critérios mas também de se auditar em profundidade esses três itens. Também se verificou senhora presidente que a Agência Nacional de Petróleo durante esse período possuía de três a quatro profissionais somente para fazer essas auditorias e fiscalizações que é um número desprezível e daí saiu uma recomendação da CPI para que a ANP abrisse concurso público para fortalecimento dos seus quadros de auditoria e fiscalização. Aliás concomitantemente a realização da CPI o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria nos processos de trabalho da ANP em relação à fiscalização das concessionárias e esse relatório de auditoria que se transformou no Acórdão 2321 mostrou que a ANP praticamente não auditou e não fiscalizou nada. Então fruto dessa pequena e apertada cinta senhora presidente vamos verificar o quanto nós temos de demandas financeiras para correr atrás nos próximos nove anos isto é no prazo do regime de recuperação fiscal que faz até 2030 e verificamos para concluir eu ainda estou no meio da CPI para concluir só as 15 das tardes estou brincando senhora vou concluir mas precisaria chegar as 15 da tarde mas tentando concluir senhora presidente e fechando de forma abrupta nós podemos ter e assim estimamos de valores pretéritos para buscar dessas concessionárias algo como 20 bilhões de reais nos próximos nove anos repito 20 bilhões de reais nos próximos nove anos e função de uma nova estruturação na secretaria de fazenda na procuradoria geral do estado numa remodelação da ANP nós podemos também vir a ter uma melhoria de arrecadação que pode montar mais de cinco bilhões em nove anos assim posto estamos falando aqui em projeções de 25 bilhões mas não somente de royalties e participações especiais mas também na cadeia produtiva de óleo e gás de onde aí desponta o ICMS porque os contenciosos tributários da Petrobras com o estado do Rio de Janeiro somam 18 bilhões de reais e a dívida ativa só da Petrobras na ordem de 8.8 bilhões de reais senhora presidente concluindo a solução depois de estampada essa caixa de Pandora é concurso público qualificação treinamento transparência seriedade e competência muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputado deputada Tia Ju que preside o expediente inicial deputado Luiz Paulo deputadas e deputados que começam a ingressar no plenário virtual cidadãs e cidadãos que acompanham os nossos trabalhos pela TV Alerj que nos seguem pelas redes sociais deputado Valdo Seaza presente aqui no plenário presencialmente portanto fisicamente todos e todas que nos acompanham como já disse imprensa e trabalhadores e trabalhadores desta casa deputada Tia Ju eu quero também me manifestar em primeiro lugar sobre este tema que o deputado Luiz Paulo vinha abordando o que abordou melhor dizendo no expediente inicial quando me antecedeu aqui na tribuna refiro-me ao encerramento dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito instituída para apurar as causas das perdas de arrecadação das receitas decorrentes da exploração do petróleo e do gás que pertencem ao estado do Rio de Janeiro e a seus municípios e que no entanto vinham diminuindo sensivelmente nos últimos anos foi uma iniciativa do próprio presidente da LERD deputado André Siciliano que é um estudioso do tema do petróleo e do gás e que submeteu ao plenário a sua proposta de criação de uma CPI preocupado que estava e era uma justa e procedente preocupação com as perdas arrecadatórias do estado neste setor tão central da economia fluminense e brasileira a CPI foi presidida pelo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha e eu quero ressaltar a condução competente dedicada também outro estudioso do tema do petróleo e do gás que nós temos aqui no parlamento laborioso deputado operoso gosta dos detalhes gosta enfim de checar as informações tem preocupação com a precisão e a e a condução do Luiz Paulo nos permitiu um mergulho e aqui sem trocadilho né um mergulho em águas profundas sobre esse tema de modo a defender os interesses do povo do estado do Rio de Janeiro das populações dos nossos municípios que tem direito as receitas compensatórias da exploração do petróleo e do gás quero ressaltar a produção coletiva do relatório final mas embora ressalte a produção coletiva do relatório final eu ressalto obviamente o papel do relator responsável por sua sistematização deputado Márcio Pacheco além das assessorias que integraram e que participaram e que trabalharam melhor dizendo nesta comissão nesta CPI assessorias indispensáveis ao nosso trabalho não consigo naturalmente fazer a a citação nominal de todos e todas mas ressalto aqui a assessoria prestada pela Gabriela do deputado Luiz Paulo do gabinete do deputado Luiz Paulo pela Aline do gabinete do deputado Márcio Pacheco e da Darelli do nosso gabinete e citando essas três assessoras eu saúdo agradeço e cito todas as assessorias de todos os mandatos que participaram da CPI saudando também as deputadas e deputadas que integraram a CPI evidentemente as assessorias técnicas da casa a procuradoria geral da casa a assessoria fiscal da LERJ enfim e a cobertura né das instâncias de comunicação da Assembleia TV LERJ e dos outros veículos de comunicação do Poder Legislativo algumas coisas chamaram a nossa atenção e eu quero resumidamente citar três ou quatro a primeira delas e eu falei ontem no encerramento da CPI como é possível que receitas tão volumosas tão expressivas que pertencem ao nosso estado e aos nossos municípios e que são muito importantes na composição do orçamento do Rio de Janeiro como é possível que durante muitos anos a fiscalização sobre o pagamento que as concessionárias devem fazer ao estado e aos municípios tenha ficado no padrão absolutamente amador improvisado um arremedo de fiscalização como é possível por parte da ANP da Agência Nacional do Petróleo e por parte da própria Autoridade Fazendária Estadual que parece que não se dedicaram não se organizaram não compuseram equipes técnicas para fazer esse trabalho de fiscalização a ANP tinha quatro fiscais um, dois, três, quatro para fazer esse trabalho de fiscalização tão importante envolvendo somas vultosíssimas de bilhões dezenas de bilhões centenas de bilhões de bilhões de reais absolutamente inaceitável por isso que ao constatar a fragilidade dos mecanismos e dispositivos de fiscalização o primeiro grande ganho da CPI foi a celebração do acordo entre a ANP e a Secretaria de Estado de Fazenda para afinal de contas ter um instrumento comum de fiscalização buscado há algum tempo pelo Rio de Janeiro mas que a ANP por diferentes razões evitava celebrar isso aconteceu no transcurso da CPI já foi uma vitória da CPI antes da sua conclusão e também foi uma vitória da CPI que logo no início de sua instauração as receitas já tem aumentado não é curioso não? quando a gente compara o último trimestre de 2020 com o primeiro e o segundo trimestre trimestres de 2021 já houve um aumento na arrecadação dessas receitas por parte do Estado e dos municípios o que significa que a CPI já provocou também um efeito concreto tangível material financeiro as concessionárias perceberam que estavam sob investigação mais mais criteriosa outro aspecto importante que eu quero ressaltar deputado Luiz Paulo vinha falando sobre esses abatimentos essas deduções que as concessionárias podem fazer na forma da legislação algumas modalidades de despesa que elas fazem como parte do seu trabalho de produção e exploração de petróleo de gás e que parte dessas despesas pode ser abatida dos valores deduzidas dos valores que elas têm que pagar aos Estados e aos municípios como hud participações especiais pois bem nos chama a atenção que esses valores além de muito altos estiveram muitíssimo altos justamente nos anos mais críticos nos anos mais críticos da crise econômica do Rio de Janeiro 2015 2016 2017 e também 2020 o ano da irrupção da pandemia da eclosão da pandemia justamente nesses anos as deduções foram em muito maior número e valor algumas chamam atenção a fretamento por exemplo a despesas com a fretamento representando quase um quarto do total de deduções depreciação de bens como já se disse aqui pesquisa e desenvolvimento então me parece que há uma coincidência infeliz o pior do que isso há muita insensibilidade por parte das concessionárias em relação à crise econômica do Estado Estado aliás onde elas trabalham onde elas produzem onde elas enriquecem em terceiro lugar me chama atenção também o fato de que é preciso apurar investigar e legislar sobre isso e a CPI fez isso fez as duas primeiras coisas e fez proposta para a terceira que é legislar tem proposta da CPI para melhorar a legislação que se as concessionárias tem direito de fazer abatimento fazer deduções dos valores a serem pagos ao Estado em função das despesas que elas precisam fazer para desenvolver o seu trabalho que pelo menos essas despesas essas deduções sejam feitas em proveito da economia do Rio de Janeiro por exemplo quanto do afritamento de embarcações quanto do investimento em pesquisa desenvolvimento e inovação essas concessionárias fazem no Rio de Janeiro alimentando a cadeia econômica do Rio de Janeiro alimentando fazendo girar a roda da economia no Rio de Janeiro então além das deduções em si mesmas e dos valores elevados pelo menos que os valores deduzidos sejam destinados à economia do Estado e não à economia de outros Estados ou até de outros países são temas importantes que a CPI apurou investigou com dezenas de oitivas a Procuradoria Geral do Estado foi muito importante nesse sentido a assessoria de fiscalização da Secretaria de Fazenda os setores de fiscalização foram muito importantes e eu quero saudar a conclusão desse trabalho com os resultados positivos que ele já traz para o Estado do Rio de Janeiro para os seus municípios e certamente para outros Estados que enfrentam problemas semelhantes conexos em relação ao petróleo a exploração do petróleo ao gás e também em outros em outras áreas da atividade econômica e por último para concluir eu queria também repercutir uma visita que fiz no sábado a Duque de Caxias esse grande município do Rio de Janeiro da Baixada Fluminense histórico com tanta história política econômica cultural visitei especialmente o bairro Corte 8 foi ali recepcionado por uma das grandes lideranças populares de Duque de Caxias o Aloysio Júnior e conversamos especificamente sobre a demanda reprimida há décadas do bairro do Corte 8 em Caxias por escola de ensino fundamental do segundo segmento de ensino médio um bairro muito populoso com apenas duas escolas municipais oferecendo ensino fundamental primeiro ciclo e uma escola particular também oferecendo ensino fundamental de primeiro ciclo entrei em contato com o secretário de educação e comuniquei que inclusive há um processo de ajuda que nós recuperamos um processo de 1987 aberto em 87 na Seduto portanto em 97 já tem 35 anos quase e até hoje sem resposta concreta do Estado para o bairro do Corte 8 para as famílias adolescentes que querem continuar estudando no seu bairro na sua comunidade então faço aqui um apelo da tribuna já fiz diretamente por telefone ao secretário Alexandre Vale que nos atendeu com educação com elegância pedindo que a sua equipe estude essa demanda no bairro Corte 8 e aí o dado histórico que eu quero repercutir tia Ju quem abriu esse processo na Seduc foi um senhor chamado Aloysio Firmeano da Silva que vem a ser o pai dessa liderança popular o Aloysio Júnior olha que história incrível é um processo está vendo as condições em que ele está aqui muito depauperado eu consegui a cópia o pai do Aloysio Júnior abriu esse processo em 87 apelando para que a Seduc desse uma resposta à demanda por ensino fundamental segundo segmento e para ensino médio para adolescentes e jovens do Corte 8 em Caxias renova aqui o pedido feito há 35 anos quase pelo Aloysio Firmeano agradeço a liderança de seu filho que três décadas depois segue na mesma luta que seu pai e sobretudo fico na expectativa de que o Corte 8 tenha uma resposta positiva por parte da Secretaria de Estado de Educação para que ali se ofereça ensino fundamental segundo segmento e ensino médio de modo que adolescentes e jovens possam continuar estudando ali no seu bairro com mais segurança e com mais tranquilidade para as suas famílias muito obrigado próximo orador escrito é o nobre deputado Renan Ferreirinha deputado Renan vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental excelentíssima presidente tia Ju que honra estar aqui nessa nova alérgia tinha um tempinho que eu não vim aqui primeira vez que estou discursando queria aqui saudar a presidente exercício tia Ju saudar o presidente dessa casa presidente André Siciliano queria aqui também saudar meu amigo deputado Valdeque Carneiro que acabou de utilizar aqui da fala também todos os profissionais dessa casa então desde a portaria até o time de emendas todos os assessores que trabalham nos gabinetes em nome do nosso marquinho aqui saudando a presença de todos os nossos funcionários da Leste para mim uma grande satisfação estar aqui hoje eu estou como secretário municipal de educação nesses últimos meses poder voltar aqui para essa casa reassumindo meu mandato para participar de um momento muito especial e muito importante numa ação legislativa que é o processo de decisão de emendas de construção de um orçamento de um estado nesses últimos anos a gente fez questão de trabalhar de maneira muito árdua no que diz respeito a cada centavo que deveria ser investido no orçamento do Rio de Janeiro a gente sabe que o nosso estado ele passa por um momento difícil quando a gente olha tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro nesses últimos anos e que pontas de esperança não podem ser desperdiçadas então esses últimos dois anos quando a dívida estava de maneira extremamente gigantesca e continua desta forma a gente não pode se enganar e achar que a gente está vivendo tudo a mil maravilhas porque não é essa realidade o Rio de Janeiro passa por situações financeiras a médio e longo prazo que ainda não foram resolvidas e serão muito difíceis a gente precisa de muita responsabilidade de muito trabalho coletivo para conseguir resolver isso e a gente também precisa ter muita consciência do que é o certo a se fazer com as necessidades reais o povo Tia Ju presidente está passando fome o povo está passando por dificuldades muito grandes essa pandemia destruiu muitas famílias famílias que tiveram vidas familiares perdidas destruiu a capacidade de compra e de renda você vê o preço da gasolina vê o preço da carne vê o preço hoje de uma cesta básica e também afetou a educação como isso nunca tinha acontecido o que aconteceu na educação nesses últimos dois anos essa tragédia silenciosa ela não pode ser desprezada e ela não pode ser minimizada a gente sabe que aconteceu e tem acontecido uma crise econômica no nosso país uma crise sanitária em consequência dessa doença maldita mas também uma tragédia no presente e futuro de cada criança do nosso país que foi afetada pela pandemia e para recuperar isso a gente vai ter que fazer muito trabalho tem que ter reforço escolar tem que ter investimento na infraestrutura das nossas escolas tem que ter a garantia para que as famílias tenham condições de levar os seus filhos e não colocar na palança se vale a pena estar na escola estar fora da escola tudo isso é muito importante a gente não pode abrir mão e no trabalho que a gente vem realizando na Secretaria de Educação do Rio isso vai ficando muito claro não há tempo a perder lugar de criança na escola a gente precisa garantir que a escola tenha as condições de conseguir ser esse equipamento público mais completo que a humanidade já inventou que não só garante aprendizagem para as nossas crianças e jovens mas também uma alimentação adequada um acolhimento socioemocional um convívio social as crianças estão tendo dificuldades de interagir com outras crianças com outros alunos isso é muito sério para quem tem filho pequeno interage com criança sabe disso mas eu não venho aqui só para falar sobre as atuações que a gente vem enfrentando e vem colocando eu venho aqui para falar especialmente sobre a nossa atuação e eu reassumo meu mandato até com uma mensagem muito clara para deixar claro que esse mandato não acabou esse mandato ele continua produzindo resultados ele continua atento com tudo que vem acontecendo no nosso estado com todas as mazelas que a população fluminense do estado do Rio de Janeiro passa com todas as necessidades que a gente precisa eu acredito que a melhor estratégia é sim priorizar a educação mas a gente sabe que tem situações na mobilidade na saúde no desenvolvimento econômico que precisam acontecer esse mandato vem produzindo resultados não só quando retomo aqui para reassumi-lo mas também no que a gente produziu nesses últimos dois anos quando eu fui presidente da comissão de economia da LERJ estive presente em várias das comissões aqui vice-presidente da ciência e tecnologia da de educação estive com o Tia Júlio em diferentes comissões especiais permanentes temporárias e principalmente tive a responsabilidade de ser relator da comissão do Covid que teve como principal consequência os primeiros passos do impeachment do então governador Wilson Witzel e que vem produzindo resultados até hoje quando a gente por exemplo tem um relatório que foi gerado por essa comissão e que eu pessoalmente enquanto relator aprovado pelo plenário dessa casa por unanimidade entrego a todos os órgãos de controle tribunal de justiça ministério público tribunal de contas do estado e vem incomodando muita gente e se tiver que incomodar foi para isso que eu fui eleito eu presto resultados para a população eu estou aqui para servir a população então não tem essa de achar que a gente vai ser intimidado ou de que vai rolar ameaça porque ninguém ameaça quando você tem que prestar serviço para a população e tem que mostrar para o povo por que que é importante o legislativo ser atuante por que que tem que fiscalizar por que que tem que representar bem por que que tem que promover leis que são dignas e necessárias para aliviar tantas dores que a gente passa que a população passa é para isso é para isso que a gente está aqui é para isso que essa casa de leis existe e que fez um trabalho muito importante durante a pandemia conduzindo talvez um dos parlamentos que tiveram maior atuação em todo o processo e período da pandemia e foi para isso que eu fui designado na época para ser relator da comissão da covid montamos o relatório e que tem incomodado e que incomode porque é para isso que essa casa está colocando todos os seus esforços para realizar então não tem ameaça não tem desconforto o que tem aqui é muita convicção de que o povo não aguenta mais e que a gente precisa trabalhar com a verdade com a esperança e com urgência das reais prioridades da nossa sociedade para além disso ao reassumir o mandato a gente passa por esse momento como eu comecei falando no discurso que é o processo de emendas é o processo da definição que a gente passa do orçamento de um estado e quando a gente analisa as diferentes leis orçamentárias pode ser desde uma lei de diretrizes orçamentárias depois a LOA que vai fechar esse orçamento o plano plurianual que se vota uma vez a cada quatro anos no começo da legislatura a gente precisa ter muita convicção que a gente está falando dinheiro de todos nós dinheiro público não cai do céu nem brota de ralo dinheiro público é a soma do dinheiro de todos nós e precisa ser utilizado com muita seriedade dinheiro público não é infinito não dá para resolver todos os problemas de uma vez tem que entender quais são as prioridades e como que a gente vai elencá-las tem que ter educação tem que ter saúde tem que ter segurança pública tem que ter uma agenda de sustentabilidade que seja prioritária e para isso que eu reassumo esse mandato também para contribuir junto com meus colegas deputados e deputadas na construção do orçamento do nosso estado e as outras cidades não vão ficar para trás a capital tem um papel muito importante e hoje sirvo como secretário hoje deputado mas até então como secretário municipal da nossa cidade da capital do Rio de Janeiro mas as outras cidades tem um papel importantíssimo eu sou nascido e criado em São Gonçalo tenho muito orgulho de ser gonçalense e vai ser a nossa cidade prioritária na destinação das emendas só para São Gonçalo nós iremos destinar um milhão de reais sugerindo a essa casa que aprove tudo isso para que a gente consiga investir na educação na saúde na defesa dos animais em pautas muito importantes e carentes no município do que infelizmente é historicamente marginalizado em políticas públicas que não tem a prioridade adequada e que a gente precisa mudar isso de uma hora para outra a gente precisa mudar isso de uma vez por todas isso não pode ficar passando como se fosse normal como outros municípios da Baixada do interior outras cidades também que a gente vem trabalhando com isso mostrando a importância e a priorização da educação a educação para mim é mais do que uma bandeira é uma trajetória de vida eu sou filho da escola pública sou filho de professora sobrinho de professora tive minha vida completamente transformada pela educação atuar hoje como deputado como secretário de educação é uma grande responsabilidade é difícil sim mas é extremamente gratificante poder trabalhar para dar de volta para a sociedade as oportunidades que eu tive através da educação através da educação pública no Rio de Janeiro a gente vai estar priorizando também a educação especial uma pauta que é importantíssima nós temos na cidade do Rio o Instituto Helena Antipof um centro de referência em educação especial a nível nacional e a gente quer destinar recursos do Estado para em parceria com o Instituto Helena Antipof realizar grandes ações e políticas públicas em prol da educação especial isso é crucial quando a gente olha os efeitos que a pandemia causou especialmente nas crianças que utilizam a educação especial é um efeito nefasto a gente precisa estar priorizando porque mais uma vez não há tempo a perder e para finalizar eu queria aqui falar também sobre a importância de hoje atuar enquanto secretário de educação na pasta que eu acredito que tem a maior importância no sentido de construção de um futuro melhor de um presente que a gente tanto acredita que para mim me traz satisfação mas toda essa responsabilidade perante nossos professores profissionais de educação alunos pais mães os responsáveis das nossas famílias que confiam em nós na educação pública a responsabilidade de cuidar de seus filhos e educá-los também e que também atuando como deputado hoje reassumindo meu mandato para concluir presidente atuando como deputado e voltando aqui para contribuir com as emendas do nosso estado eu posso ajudar mais tendo essa dupla função também o impacto é maior o benefício para a população é maior se bem organizado a gente não aqui se tiver que dormir mais tarde acordar mais cedo vamos fazer isso não é lavar as mãos e achar que os problemas estão resolvidos porque não estão a realidade é dura e a gente precisa enfrentá-la com política com política pública feita de maneira séria digna ética eficiente e como eu disse quando assumi como secretário de educação que eu não ia parar de prestar atenção e de contribuir para o estado do Rio de Janeiro então hoje eu volto para essa casa muito honrado de ver essa casa nesse novo momento a nova LERJ com esse novo plenário me acostumando confesso que o plenário do nosso Palácio Tiradentes Babosa Lima Sobrinho é incomparável né Tia Ju mas estamos aqui na nossa LERJ com os gabinetes modernos com uma infraestrutura moderna e que eu tenho certeza que o Parlamento Fluminense vai continuar fazendo a sua parte para que a gente consiga melhorar o nosso estado muito obrigado presidente muito obrigado a todos e viva a educação do Rio de Janeiro para que a gente consiga fazer do nosso futuro muito melhor obrigado Tia Ju viva a educação é de onde parte tudo não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão